Galera, isso aqui é o condomínio da galera que é a campa, das barracas. Olha a sua vibe, mano. Você imagina a virada. E aí, meu brother? A galera está comemorando aqui várias amizades que a galera fez aqui. É da hora, mano. Essa é a vibe, mano. Prainha branca. Está aqui meu brother, o Thales. Aí eu vou perguntar, mano, o que ele achou? Os três dias. Quantas noites? Fala um pouquinho, mano. Ah, foi topo. Foi três dias, mas não uma noite. Faz como eu dormi. Por que não dormiu, meu brother? A vida dele é curtinho, é verdade. E dormi muito, dormi pouco, né? E fala, a galera que nunca acampou, o que realmente ela vai passar na vida de quem acampa, mano? O que ela vai passar? Se chover, é mamão com açúcar, como que é? Eu dormi na ilha, já. O que? Explica isso pra galera. Ela disse que dormiu na ilha, mano. Na hidro, na hidro. Na hidro? Nossa, mano. Dois palmos de água pra barracas. Essa daqui é minha amiga simpática. Dá um alô pra galera. Oi, galera. Tudo bem? Olha, já decorei... Já chamou ela de Cris. Olha, e vai fazer parte do nosso grupo. Os Mochileiros Abençoados ST. E aqui, meu brother falou que ele dormiu na hidro, na barraca. Nossa. A minha tinha até uma churrasqueira. Olha isso aí, tá melhor com a minha. É sério, a churrasqueira é do lado. É, mas você comprou uma barraca top, né? Por isso que você não sofreu muito. Não, eu sofri de água, que nunca barraca é lagada. É. Mas foi bom, valeu, meu amigo. Ó, o Renatão não deu bom pra ele, mas tá bom, né? É. Isso aqui eu vou mostrar só as pernas, que tá meio morto, viu? Qual que é o procedimento pra não sofrer uma chuva de vendaval na barraca? Mostra e explica pra galera, mano. A sua barraca... Entrou água mesmo, mano? Entrou, entrou. Aí tem que beber, tem que chapar, vai chegar até lagado, só deitar e tudo bom, porque tem que campar, tem que fazer. Tem que fazer. Não, mano, você tem que ser bonzinho pra quem vai campar a primeira vez, meu. Não vai ajudar lá os monstrão, mano. Mano, se você vier pra Inha Branca, essas são as amizades, você vai te trombar, mano. Aí, ó. É nóis, mano. Esses aqui são os menos normais da galera. Ele me salvou num chiclete, meu amigo. Sabia que o nome dele é o meu nomezinho. Fô louco, mano. É meu xará, Igor, Igor. E agora que vocês estão bons. Pedir pra você se inscrever no canal, deixa eu comentar o que você tá achando. Galera, acampamento é aventura. Mesmo sempre pagando o camping. Aqui a gente tem energia elétrica pra carregar os celulares aí. Tem iluminação. Tem até uma cozinha comunitária, né? Mas, quando vem a chuva, o vento... A dica que eu te dou, não compra a barraca igual a minha. A minha mais barata possível do Mercado Livre. Aí, galera. Quando choveu forte, os caras fizeram até um piscinão ali, ó. Pra água comportar. Isso aqui é um piscinão, mano. Fizeram um piscinão em volta da barraca. Olha lá, galera. Lá, ó. Os caras bebem água também. Essa é a minha barraca, pessoal. Olha aí, ó. Suave. E pra quem acha que o Fabinho não veio de bicicleta no rolê, a prova tá aí, ó. Entendeu? Virou varal a bike, mano. Aí, galera. Curiosidades, mano. Ó, a toalha aterrada, mano. O cara deixou pra secar aqui no cantinho, mano. Olha a situação. Ô, Thales. Dá uma puxadinha pra galera, mano. Aí, ó. É a toalha do brother, mano. E... Aí, ó. Puxa. Se enxuga fazendo esfoliamento. Nossa. Se enxuga fazendo esfoliamento, mano. Isso aí é... É incrível, mano. É nóis. Valeu. Gratidão, galera. Obrigado. Mais um vídeo do canal Curiosidades Brasileiras aí. Uh. 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 Uh.